Boa noite, esperemos que ao estender a nossa inspeção. Vamos lá. Tens a distância, a ausência do perdão. Não julgas hoje, amanhã te verás de si. Depois sonho o outro pelo aso que há em mim. E parece que não há caminho. Tens a distância, a ausência do perdão. 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 O sabor de vizé, o sabor de vizé, amigo